Meu nome é José Aurélio, José Aurélio Medeiros da Luz, e fiz o curso de Engenharia de Minas e segui na pós-graduação, mestrado e doutorado na área mais específica de processamento de minerais. Me formei aqui em Ouro Preto, na Universidade Federal de Ouro Preto, em 1981. Mestrado e meu doutoramento os fiz na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Um engenheiro de Minas tem uma atuação intermediária, digamos assim, em linhas gerais, entre um geólogo, a atuação de um geólogo, e de um engenheiro metalogista ou de um engenheiro químico. O engenheiro de Minas, a partir dos estudos geológicos feitos pelos geólogos, e aí o engenheiro de Minas já começa a sua atuação também, na parte de prospecção, pesquisa, viabiliza, finalmente, alguns dos jazimentos, tornando-os econômicos em função das técnicas que ele vai usar. E aí a parte do engenheiro de Minas, o cerne do engenheiro de Minas, então, seria a concretização desta lavra, desse aproveitamento econômico, com o mínimo de danos ambientais possível, e o enriquecimento desse minério, numa segunda etapa, fazendo, então, as duas partes, grandes divisões da engenharia de Minas, seria a parte de lavra e a parte do beneficiamento de minerais. A partir daí, os minérios beneficiados é que irão subsidiar a indústria de transformação, a indústria química e a indústria metalúrgica. O engenheiro de Minas, ele tem um perfil ótimo, né, que é aquele profissional que gosta de desafios, que possa lidar, né, na sua profissão no dia a dia, tanto numa região, por exemplo, índia, ou pouco populosa, como a Amazônia, na parte de prospecção, por exemplo, Lavra, onde é que, afinal de contas, as minas existem, e o engenheiro de Minas tem que transformar num bem econômico onde elas estão. E, então, o primeiro aspecto é isso de o engenheiro de Minas estar disposto a desafios em regiões mais distantes, por exemplo, ou mesmo a parte mais tecnológica de caracterização, de ensaios em escala de bancada, laboratórios, projetos de engenharia, isso já poderia ser feito em grandes centros urbanos. Então, a ação do engenheiro de Minas é tanto na operação de uma lavra com a otimização, e não é só chegar com as máquinas, você tem que ter toda a técnica para otimizar o uso do recurso natural e humano também, claro, porque os recursos são limitados, em geral, para se retirar recursos da crosta terrestre, há, vamos dizer assim, modificações ambientais que têm que ser minoradas depois, esses impactos ambientais têm que ser minorados, então o engenheiro de Minas trabalha na fase de projeto de lavra, na fase da extração e depois no fechamento da mina também, na disposição dos rejeitos. E, concomitantemente com a lava, tem o beneficiamento dos minérios, onde trabalha em usinas de tratamento, onde chega o minério bruto e sai o minério enriquecido. O engenheiro de Minas utiliza uma vasta gama de instrumentos, por assim dizer, tanto instrumentos de metodologia, quanto instrumentos físicos, de instrumental de equipamentos. De um modo geral, o engenheiro de Minas trabalha muito na fase de projetos nos computadores, hoje em dia, essa otimização de que falamos, dos recursos, ela é obtida à custa de muitas simulações em computador, procurando maximizar o recurso natural, ou seja, extrair o máximo de benefício com o mínimo de impacto ambiental, com o mínimo de impacto no que tange à saúde dos trabalhadores e maximizando, portanto, o benefício econômico de um modo conjunto. Então, trabalha muito com computador nessa fase de projeto. Na fase de pesquisa, prospecção, se trabalha também com máquinas de sondagem. E depois, na fase de operação, são aquelas grandes máquinas, seja em mina a céu aberto, seja em mina subterrânea, onde você vai fazer toda a programação das operações com essas máquinas que deem o menor custo operacional possível. E o máximo de extração, como vemos dizendo, e com o máximo de segurança também para o pessoal, especialmente no que tange às minas subterrâneas. Então, de modo geral, é uma vasta gama de instrumentos que o engenheiro de Minas usa, tanto dos conceitos teóricos de mecânica de rocha, de geologia, de tratamento de minérios, de química, física. Então, é uma profissão, assim, que poderíamos dizer sob o ponto de vista científico e técnico, é muito generalista. O engenheiro precisa trabalhar conceitos de química, conceitos de física, conceitos ambientais, e procurar transformar isso num modo harmônico, numa coisa que não tem valor intrínseco no solo, no subsolo, passe a ser um bem econômico à disposição da humanidade. O mercado, a profissão de engenharia de minas é uma profissão antiga, né? E por isso que antigamente existia engenharia militar, engenharia civil, engenharia de minas, praticamente há um século e meio atrás, né? Depois é que as diversas engenharias foram se desenvolvendo, dando nomes, mas então é uma profissão antiga. E, apesar de ser uma profissão antiga, ela vem se desenvolvendo, obviamente, no decorrer de todo esse tempo. Os desafios vão sendo aumentados, os minérios mais fáceis de se lavrarem, de se beneficiarem, vão sendo extintos, né? E cada vez mais aumenta o desafio de você lavrar mais com menos e com mínimo de impacto, tanto de salubridade, né? Você manter a salubridade do trabalho para o entorno do empreendimento, quanto também minimizar o aspecto ambiental, que é uma coisa que a gente... É, vamos dizer assim, um tópico em que o engenheiro de minas não pode nunca esquecer, né? Que a sua ação tem que ser ambientalmente justificável e minimizar esses efeitos. Então, nesse quesito, apesar de ser um curso antigo, nós estamos vendo uma cresce, uma medida que o PIB, né? O produto interno bruto vai crescendo do país, também as demandas por engenharia de minas vão crescendo na mesma proporção e, tirando algumas oscilações devido a problemas pontuais, eu acho que ainda a engenharia de minas tem muito espaço para crescer no nosso país. O engenheiro de minas, como todo engenheiro de resto, né? Quando júnior, quando ainda engenheiro treinir, o salário é aquele... o mínimo estipulado pelo Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, o CREA, né? Que me parece que é 8,5 salários mínimos. Esse é o recém-formado. É claro que, à medida que o engenheiro vai se aprimorando, também o salário vai crescendo na proporção desse aprimoramento. No caso de um professor universitário, por exemplo, com doutoramento, os salários já são típicos para todas as profissões, tipicamente com ganhos também de bolsa de pesquisa e com os outros aspectos que, às vezes, nos favorecem, né? O salário de um professor com doutoramento já é coisa da ordem de 17 mil reais, que é, em relação à indústria, é um salário baixo, né? Porque nas indústrias têm esquemas de benefícios que acabam aumentando esse salário com o 14º, 15º salário, o 16º por vezes, isso nas grandes empresas. E estou considerando aí também profissionais de larga experiência, então vai tendo um salário bom. Resumindo, sob o aspecto financeiro, econômico, a engenharia de Minas é uma das boas opções no mercado em termos de engenharia. Talvez as principais vantagens da engenharia de Minas é essa visão holística que o engenheiro de Minas precisa ter, né? No que tange ao conhecimento de física, química, de operação de máquinas, seja máquinas de escavadoras, máquinas de abertura de túneis, máquinas de tratamento de minérios, então é todo um ambiente bastante dinâmico e isso dá uma alegria, assim, como um professor antigo nosso aqui da engenharia de Minas, nosso curso tem 130 e alguns anos de vida, um antigo professor nosso comentava que para o engenheiro de Minas, a mina é uma verdadeira missão, é mais ou menos como se fosse o nosso navio, a nossa nau, que temos uma missão de um Cristóvão Colombo, né? De levar esse navio a novas terras, a descobrimentos, né? Então, a mina passa a ser mais do que uma entidade física, passa a ser aquele nosso, a nossa mina, o nosso navio. O professor Joaquim Maia é que se expressou dessa forma, eu acho que foi muito feliz, isso nos anos de 1952, se eu não me engano. Pessoalmente, aí eu tenho que falar pessoalmente sobre a vivência de cada um, é diferente, mas pessoalmente tenho tido muitas alegrias profissionais com a profissão, trabalhei, tive sorte de trabalhar em muitas áreas, por exemplo, quando me formei inicialmente, trabalhei abrindo poços, galerias e minas subterrâneas, depois trabalhei, inclusive, na parte de abertura de estradas, depois fui para a área de projetos na parte de processos, de beneficiamento de minerais e projetos de grande porte, de ouro, de minério de ferro, de fosfato, de vários minérios, né? E aí, né? Então, essa variabilidade me deu muita alegria, né? De ter uma gama de problemas e desafios novos a cada instante, e aqui, inclusive, na universidade, você amplia essa gama de desafios porque a cada orientação que você faça, você procura adequar a sua orientação a que o aluno naturalmente gostaria de ter, né? Se o aluno for, tiver um viés mais experimental, você tem que trabalhar mais com problemas experimentais. Se o aluno gostar mais de computação, você procura um tema onde você tenha simulação matemática, otimização computacional. Isso, então, nos dá uma variabilidade enorme de desafios e acaba sendo muito gratificante isso. Então, seria até difícil eu citar as grandes alegrias, né? Ao final do dia, é uma sensação aí de dever cumprido que dá uma alegria boa. Na universidade, a gente, como eu disse, aquele leque das disciplinas iniciais que a gente chama de propedeuticas, preparatórias para o ciclo profissional, é a física, a química e a matemática. É claro que, quando a gente fala assim, parece uma coisa difícil, espantosa, mas não. A química, a física e a matemática aplicada à engenharia, ela é menos álida exatamente por ser aplicada. Então, fica mais fácil de se ver a utilização de conceitos que, por vezes, ficam abstratos, como, por exemplo, a multiplicação de matrizes, né? Quando você vê essa multiplicação de matrizes no dimensionamento, por exemplo, na otimização de um sistema de moagem de minérios, você percebe que aqueles conceitos que são tão abstratos, naturalmente, acabam tendo uma aplicação e você acaba percebendo, né, que essas disciplinas são importantes. Voltando para trás, no que tange ao ensino fundamental e médio, acho que a grande vantagem para o engenheiro, e não só o engenheiro de Minas, ele tem uma visão global sobre os problemas do mundo, uma postura ética. E isso se consegue, né, especialmente trabalhando todo o ensino médio fundamental, se dedicando às matérias, né, se dedicando no sentido de que a gente não precisa ser sempre o melhor aluno. Isso é, vamos dizer, é uma coisa secundária. O que a gente tem que ter certeza é de que, dentro das nossas capacidades, nós fizemos o melhor que pudemos. Isso é importante, em todas as disciplinas, eu não vou tirar nem sociologia, nem filosofia, não vou pôr matemática, que é o mais importante, eu acho que todas cumprem o seu papel fundamental de criar um sistema holístico, né, para que o conhecimento possa florescer em benefício, tanto da autorrealização, quanto da sociedade, onde a gente se insere. Como eu falei, a nossa escola de Minas, de Ouro Preto, é bastante antiga. Um tio meu, que se formou aqui, vindo lá de Santa Catarina, né, minha família é catarinense, embora eu seja goiano, se formou em 1948, aqui em Ouro Preto. e eu, então, acabei vendo na geologia, na engenharia de Minas, né, uma área interessante, e acabei seguindo os passos desse velho tio. Então, foi aquele entusiasmo que me levou a vir para Ouro Preto, né, uma cidade do interior, sair de Goiânia e vir para cá. Eu fiquei, na época, eu estava com algumas dúvidas e escolha, tanto na área, eu fiquei, gostava de muitas disciplinas, então, tive uma certa dificuldade de escolher, pensava, por exemplo, em Física, também até, eu gostava muito de Botânica, mas acabei, então, ficando com a engenharia de Minas e, de fato, não me arrependo, foi uma decisão interessante que tem me dado gratificação. Como eu disse, nesse panorama da profissão, né, o engenheiro de Minas, em geral, ele, o requerido dele como pessoa, como personalidade, é gostar de desafios, se sentir bem em áreas, às vezes, pouco habitadas, né, muitas vezes, a pessoa é muito ligada ao meio urbano, porque, muitas vezes, como eu disse, as minas, a gente não escolhe o lugar das minas, né, elas estão onde estão e aí você tem que ir até elas, lavrá-las com o menor impacto ambiental possível, transformar aquele material que, em tese, não teria valor, uma coisa valiosa para a humanidade, então, muitas vezes, o engenheiro de Minas tem que trabalhar em zonas mais ínvias, mais distantes, né, então, o primeiro aspecto é isso, gostar de desafios, de modo geral, né, estar abertos, não precisa ser gênio em matemática, física, química, para se dedicar a isso, simplesmente, ter aquele interesse, né, o grau de interesse é que manda muito, vamos dizer assim, no sucesso da carreira, né, o entusiasmo de cada dia, isso é muito mais importante do que, digamos assim, um talento excepcional, é claro que um talento excepcional ajudaria, mas, na verdade, o interesse em estar sempre aprendendo, acho que é a chave fundamental, não só da engenharia de Minas, como de resto de toda a profissão, né, então, essa abordagem generalista do engenheiro de Minas é bastante típica, né, de preferência, hoje em dia, também gostar de utilização de recursos computacionais, também facilita, né, mas, de resto, nada que seja difícil ou que seja só uns eleitos que possam fazer, qualquer pessoa, dado o seu nível de interesse, pode vir fazer uma carreira bastante proveitosa na engenharia de Minas. O momento da escolha é um momento difícil, até por uma questão etária, né, em geral, o aluno vai sair com 17, 18 anos ou cerca dessa idade e são decisões que a gente toma e que são válidas provavelmente para o resto da vida. Primeira coisa é pensar bem, né, naquela decisão que você vai tomar, naquelas suas escolhas, somar os pontos positivos e negativos de cada uma delas e acho, eu aqui no caso, como engenheiro de Minas, eu acho que se vocês vierem escolher engenharia de Minas, tem muitas probabilidades de vocês conseguirem uma autorrealização no que tange a sua escolha, desde que essa escolha seja feita de modo maduro, eu digo o seguinte, de modo maduro é fazendo sempre todas as atividades do melhor modo possível, né, se dedicando ao máximo. se fizer outro curso também essa dica é válida de modo geral é o comprometimento que a gente tem com as nossas escolhas é que nos leva ao sucesso. é isso.